E aí, gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a Nossa Padroeira. Bom dia para você que está aí curtindo o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho conosco, né? Pois é. Olha aqui, a Anvisa está liberando vacinas para crianças de 3 a 5 anos, né? E a vacina vai ser a Coronavac, aquela vacina que é produzida no Instituto Butantan de São Paulo e que poderá ser ministrada às crianças, né? O pessoal da Anvisa discutiu muito, analisou e autorizou a aplicação da vacina em crianças de 3 a 5 anos. Porque já temos a vacinação de crianças de 5 anos em diante contra o Covid. E agora nós teremos a vacinação contra o Covid para crianças de 3 a 5 anos. Isso é uma vitória, porque a gente sabe que as crianças são as mais vulneráveis nesse momento que tem aí ainda a Covid rondando os lares brasileiros, né? Mas acontece um problema. O Ministério da Saúde vai ter que comprar a vacina e repassar as vacinas para os estados, que naturalmente vão repassar para os municípios. No caso de Minas Gerais, é mais de 800 municípios que terão que receber a vacina. Então, naturalmente, cada município tem a sua conta, né? De quantas crianças nesta idade tem, né? E é fácil porque tem as campanhas de vacinação, que naturalmente os municípios já fizeram todas as necessárias para as crianças nessa idade. Então, naturalmente, vai ser fácil cada município levantar a demanda que tem para a vacinação de crianças entre 3 e 5 anos de idade. É um momento bom. Aliás, eu quero reforçar aqui para você se vacinar contra a gripe. Tem gente que não só faz a vacina contra a gripe, mas contra a pneumonia também, né? Isso é muito importante. E continuar com a vacina contra a Covid, né? Tem muita gente que não vacinou e precisa se imunizar. Agora, nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Aqui em Minas Gerais e em grande parte do Brasil, porque nós estamos na estação do frio, do inverno, né? Principalmente no sudeste do Brasil. E no sul do Brasil também o frio é intenso, né? E com o frio intenso, você sabe que esse frio intenso nos traz uma coisa muito... Traz a gripe. Uma gripe forte. E com essa gripe forte, muita gente ficou, não sabe se está com Covid ou se está com gripe. A verdade é que nós estamos tendo uma imunização de rebanho, né? Porque você tem a gripe, pode ter tido a Covid e depois você não vai ter mais nada. Graças a Deus, se Deus quiser, vai passar o inverno imunizado pela gripe que você teve. Mas é importante que você também faça a sua vacinação. Tá legal? Vacine-se. Você que já passou de 50, tem mais de 60, mais de 70. E não se esqueça. Vacinar as crianças. Ô gente, eu vi de uma comunidade muito pobre, em que naquela época não tinha vacina. Morria muita criança. Tinha muito problema de paralisia infantil, né? E nós que tivemos, inclusive, que varremos, né? Nós varremos aqui da saúde pública do Brasil o problema da paralisia infantil. E isso aí estava voltando, porque as pessoas não estão vacinando. A vacina Seib, né? Que é o Pinguinho, o Zé Gotinha, que ficou tão famoso, né? Não é verdade? Então, vamos vacinar novamente nossas crianças. Isso é importante. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de lúcia, hein? Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de lúcia, elas são antissépticas das vias urinárias. E vocês vão encontrá-la em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, a Providence e a PUC Minas lançaram uma pesquisa que traz à tona diversas vulnerabilidades que são fruto do impacto da pandemia na vida de crianças e adolescentes em comunidades de BH. O lançamento marcou a programação das celebrações dos 32 anos da promulgação do Estatuto de Criança e do Adolescente. Quem nos conta essa história é o Vinícius Andrade. Nenhuma criança ou adolescente pode sofrer maus tratos, seja descuido, preconceito, exploração ou violência. É o que diz o ECA, que completou 32 anos no dia 13 de julho. Mas, infelizmente, esta não é a realidade vivenciada por várias famílias em Belo Horizonte. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Providence e pela PUC Minas sobre o impacto da pandemia na infância e adolescência em comunidades da capital. Muitas vezes, a violência é naturalizada, banalizada como uma forma de educar os filhos. Então, às vezes, é um processo até natural que a gente vem desconstruindo nas comunidades. E muitas vezes, o fato da criança não ter acesso à escola, ao projeto de providência, elas sofreram muito psicologicamente. Muitos tiveram depressão, se automutilaram. Então, assim, traz todo um contexto também de pensamento suicida, de depressão e ansiedade. Então, foi muito doloroso para elas também, que às vezes tem uma residência mais simples, que não tem acesso, que muitas crianças têm. Então, realmente foi bastante complexo o que elas viveram. Ao todo, 307 famílias das comunidades Vila Maria, Fazendinha e Taquariu participaram do estudo. Um ponto em comum entre elas foi a insegurança alimentar. Para 87% das famílias, não existia a confirmação de que haveria alimento no dia seguinte. Quando nós chegamos no Vila Maria, o que me chamou mais atenção foi realmente, assim, a questão da vulnerabilidade, a questão da fome, né, saber que as pessoas estão passando fome. E realmente estão. É um termo que é um pouco pesado, a gente acha meio difícil de usar. Durante a pesquisa, nós achamos muito difícil de usar. Tanto é que a gente utilizou a insegurança alimentar, mas o nome mesmo é fome. Tinha famílias realmente passando fome, sem ter nada do que comer. O que me chamou mais atenção foi o fato de as crianças serem vítimas de diversas violências, não somente uma. E também o fato da maioria das famílias, né, o tipo de família prevalecer monoparental feminina e mesmo assim ter um grande índice de violência contra as mulheres. Eliana, do bairro Taquariu, foi uma das mulheres ouvidas na pesquisa. Desempregada e com dois filhos para criar, ela tem passado dificuldades para colocar comida em casa apenas com a renda do marido. Tem que pagar água e luz e fazer compra para dentro de casa. Complicado, né? A situação fica muito difícil com isso. Mas a gente conseguiu, sabe, com toda dificuldade, a gente conseguiu seguir em frente. Como eu te falei com você, com a ajuda do projeto, né, a gente deu a volta para o cima e estamos aí, né? Pois é, eu sei que nós estamos passando um momento muito difícil no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? As dificuldades são imensas. Talvez no Brasil mais ainda, porque nós temos uma população muito vulnerável, né? Eu sempre defendo, nós temos que atender agora. Inclusive, já foi aprovada a PEC, que se chama PEC dos Auxílios, lá no Congresso Nacional, que vai permitir que o governo aumente o chamado Auxílio Brasil, né? Que vai passar de R$ 400 para R$ 600. Dá também, né? Vai ter que regularizar uma ajuda aos caminhoneiros que estão em dificuldade, porque a gasolina baixou bem, mas o óleo diesel não baixou, porque o óleo diesel já tinha um tratamento especial em termos de ICMS nos estados, né? Então, não tinha que baixar nada do óleo diesel. O óleo diesel continuou agora mais caro do que a gasolina. Vejam só. Aliás, até o número de carros aumentou nas cidades, né? Eu tenho experimentado isso, né? Pela manhã, quando eu saio de casa, eu vejo que tem mais veículos na rua, porque o pessoal passou a usar o carro novamente, né? Porque a gasolina está custando R$ 5,00 e pouco o litro, né? Ao passo que estava quase R$ 9,00, R$ 8,00 e tanto, né? Então, baixou muito, baixou bem a gasolina, mas não baixou o óleo diesel, não é verdade? Então, essa PEC, chamada PEC dos Auxílios, vai possibilitar, inclusive, um auxílio para os caminhoneiros, um auxílio de gás também, para você comprar o botijão de gás. A gente sabe que há uma dificuldade muito grande. Eu vim da pobreza e eu lembro que na minha casa se comia toda semana dobradinha, né? Que tem proteína, mas não é carne de bife, não é um filé, não é a carne de primeira, mas é dobradinha. Comia miúdo de porco. Eu não sei se alguém conhece o que é miúdo de porco. Na Bahia, eles chamam isso de sarapatel, né? Mas a gente comia, toda semana, miúdo de porco. Comia-se também rinho de boi. Na minha família, até hoje, a minha irmã faz rinho de boi. Eu gosto tanto que era de vez em quando, assim, vou fazer um rinho amanhã, vem aqui comer e tal, eu vou lá comer o rinho de boi que minha irmã faz, que é uma delícia. E o rinho custa barato, né? São produtos do boi que custam barato, né? Eu lembro de um pessoal comer passarinha, comer, inclusive, hoje que se dá para cachorro aí, parte do boi, a gente comia, né? Comia com farinha. Quer dizer, as pessoas comiam, né? Aliás, eu lembro aqui do Brizola. O Brizola disse que era uma pobreza muito grande onde ele vivia, mas que comiam, né? Porque a família tinha, matava-lhe um porco, duas vezes por ano, tinha um chamado porco dentro de casa, um capadinho, né? Que eles falavam assim, né? Então, tinha a forma de não passar fome, não é verdade? Antigamente, era mais tranquilo, porque as pessoas tinham terreiro, tinha lote, né? E podia ter uma horta, né? Onde podia tirar parte da subsistência, né? Para a sua alimentação. Eu sei que hoje essas coisas são difíceis, né? As pessoas estão em comunidades que não têm forma. de você ter uma horta dentro de casa para te ajudar. Todo mundo tinha galinha, né? Tinha um ovo, né? De vez em quando, matavam a galinha, matavam um frango. Hoje não tem essa possibilidade mais, né? Mas também a gente gastava com milho, gastava com farelo. Essas coisas que tinha que comprar para dar alimentação aos bichos que você criava e que depois virava alimentação para a sua família. Infelizmente, essas coisas nós não temos hoje, né? Mas nós temos que ter a possibilidade, né? De fazer algum tipo de trabalho que você vai vencer todas essas dificuldades, né? Da tal fome pelo trabalho. Vamos fazer alguma coisa a mais, não é verdade? Eu sei que tem muita gente aí querendo uma empregada para fazer um serviço dentro de casa, né? Você pode... Hoje está tão fácil, você cata lata, dá dinheiro. Você cata papel, dá dinheiro. Quer dizer, eu gostaria muito que as pessoas vencessem essa dificuldade pelo trabalho, seja ele qual for. Nós estamos vivendo uma pré-campanha eleitoral. Ainda sem algumas definições, por exemplo, em Minas Gerais, nós sabemos que temos o candidato a governador, que é o governador Romeu Zema, que é candidato à reeleição. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é candidato a governador pelo PSD, com o apoio do Lula, né? Tem aí, inclusive agora, o Alexandre da Silveira, que é o senador que ficou no lugar do Anastasia, que é do PSD, né? Ele declarou o seu apoio a Lula, porque ele será o candidato, né? Na chapa que o Alexandre Calil e o PT vão trabalhar, vai ser o seguinte, Alexandre Calil é o governador, o vice-governador é o Quintão, né? Do PT, e o senador da chapa vai ser o Alexandre da Silveira. Quer dizer, que ele já declarou que vai, que o apoio ao Lula. O Alexandre da Silveira é muito ligado, ele era o diretor-geral do Senado, antes de virar senador, ele era o diretor-geral do Senado, muito ligado ao Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Será que o Rodrigo Pacheco também já vai declarar apoio ao Lula? Porque ele é o presidente do Senado hoje, do Congresso Nacional, né? E muito, ele é muito, muito... Ele está sempre de acordo com aquilo que Alexandre da Silveira, que foi, inclusive, aquele que articulou, inclusive, a sua candidatura, que, afinal de contas, ele não assumiu. Então, está aí, né? É bem provável que o presidente do Senado também, mais tarde, declare o seu apoio ao presidente Lula. Mas o grande problema, aqui em Minas, nós estamos esperando aí a definição da candidatura do senador Carlos Viana, que deve ser candidato do partido do presidente aqui em Minas Gerais. Ainda tem uma definição de quem vai ser o candidato a senador pelo partido do presidente, quem vai ser. Tem alguns candidatos aqui que são candidatos em todas as eleições. Tem candidato aqui que é candidato a prefeito, candidato a governador, candidato a senador. De todas as eleições, eles são candidatos. Igual aquele que está aí, Mael, que é candidato à presidência. Tem uns aí que são eternos candidatos, né? E que a gente já sabe que eles são candidatos. Ele tem uns votinhos aí, né? Agora, a gente sabe que o grosso da eleição deste ano em Minas Gerais vai ser uma disputa entre o Romeu Zema e o Alexandre Calil. E, em termos nacionais, a eleição do presidente Bolsonaro com o Lula. O Lula está afirmando que tem medo de um golpe, de ele ganhar e não levar. Então, ele está dizendo que ele está pedindo o apoio do MDB, do PSD e da União Brasil, esses partidos, para estarem com ele, né? Naturalmente, porque ele pensa que se não ganhar no primeiro turno, então, no segundo turno vai ser muito difícil porque pode haver um golpe. Esse é o temor do Lula, né? A respeito das eleições. Agora, a gente sabe que existe, que existe, né? Dentro das hostes do governo, principalmente do lado das Forças Armadas, é uma grande parte, né? Que não aceita a candidatura do Lula, não por ele ser de esquerda, qualquer um candidato de esquerda, mas porque ele estava preso, estava condenado e, de repente, ele se vê livre de todas as denúncias contra ele, para ser candidato. Então, tem pessoas que não aceitam, né? Eu sempre falo, eu sempre tenho dito aqui, que eles estão discutindo eleição, mas não discutem o programa para o Brasil. O único candidato que discute ainda algum programa para o Brasil é o Ciro Gomes, porque o Lula e o Bolsonaro, você não sabe o que eles propõem. Não sabe o que eles propõem, né? Propor que vamos ter liberdade, nós já vivemos num país com liberdade. Democracia, já vivemos num país com democracia, né? Você pode aperfeiçoar. Democracia é sempre aperfeiçoada, não é verdade? Agora, nós estamos aperfeiçoando a democracia. Outro dia, eu estava conversando com um cidadão, né? E o cara lá no prédio dele, tem um ano que não paga, que não paga o condomínio. Aí, o advogado foi consultado para saber o que ele tinha que fazer. Ele vai dizer, vai ter que entrar na justiça, né? O condomínio vai ter que entrar na justiça para receber um ano de condomínio atrasado. Agora, entre as coisas que o síndico não pode fazer, é colocar lá na portaria que o fulano de tal está devendo um ano de condomínio. Não pode. Isso aí você não pode fazer. Você não pode cobrar do cidadão, que é difícil, não é verdade? Quer dizer, o infrator está sempre sendo beneficiado. Isso é o que nós estamos passando agora. Mas é isso aí. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricidina é uma analgésica e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricidina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em novembro deste ano, a população mundial deve chegar a 8 bilhões de pessoas. A projeção da ONU foi divulgada nesta semana. Quem nos fala sobre isso é a Gabriele Assis. Gabriele. A população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU afirmou que o marco populacional é uma recordação da nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8,5 bilhões de habitantes em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10,4 bilhões antes de registrar estabilidade até 2100. Atualmente, se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em oito países. São eles República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. Pois é, nós vamos ter aí um aumento da população nesses países que já são, alguns são muito pobres, como a Nigéria, como a Tanzânia, como a Etiópia, mas a população vai crescer. Eu fico me lembrando aqui dos primeiros pensadores e dos primeiros organizadores do crescimento de Minas Gerais e do Brasil, não é verdade? Nós tínhamos antigamente sempre um plano quinquenal de desenvolvimento, de crescimento e etc. Por exemplo, nós tivemos aqui em Minas Gerais o grande primeiro pensador e aquele que fez a primeira projeção de crescimento, o primeiro sistema de projeção de crescimento de Minas Gerais foi feito por João Pinheiro. Ele fez o primeiro projeto de desenvolvimento, ele que fez o projeto, João Pinheiro, isso lá em 1900 e pouco, 1800 e não sei quanto, que o João Pinheiro, depois pai do outro governador, que foi Israel Pinheiro. Mas depois veio o Américo René Genete, que fez também o planejamento do crescimento de Minas Gerais. E nós tivemos, de Juscelino para cá, um crescimento muito grande, porque Minas Gerais não crescia porque não tinha energia elétrica. E aí o Juscelino falou assim, nós não vamos fazer nada se nós não tivermos energia elétrica. Energia e transportes, então por isso que ele fez o binômio de energia e transportes. Então, energia. Criou a Semig. Transportes. Fez as estradas que precisavam em Minas Gerais. Isso já ajudou muito. Depois ele foi presidente da República e todo mundo sabe o que o JK fez como presidente da República do Brasil. Foram 50 anos em 5 que o país cresceu realmente muito e etc. Então, hoje, eu fico pensando, e o crescimento de Minas Gerais hoje? Você vai crescer a população? E o crescimento em termos de indústria, em termos de comércio, em termos de produção, produção industrial? Por exemplo, o Vale do Jequitinhonha é considerado o vale mais pobre de Minas, o lugar mais pobre de Minas Gerais. Mas, presta bem atenção. Nós temos agora lá a usina hidrelétrica de Irapé, que foi construída pela Semig lá. Eu quero te perguntar, essa usina hidrelétrica de Irapé ajudou alguma coisa, tem ajudado alguma coisa o Vale do Jequitinhonha? Nós sabemos que o Vale do Jequitinhonha é rico em lítio. Lítio. A maior jazida de lítio está lá em Araçuaí. Nós temos a região do Vale do Jequitinhonha é a região onde você encontra o produto principal para você fazer louça, que é a terra. Tem lá no Vale do Jequitinhonha. Então, quer dizer, eu quero saber, alguma indústria nova chegou lá? Outro dia, eu estive na cidade do seu, que é um pouco da porta do Vale do Jequitinhonha, e vi as dificuldades de uma cidade histórica como o seu, que tem muita dificuldade de crescimento, porque é uma cidade histórica que você não pode crescer dentro daquele sítio que é o patrimônio, não é verdade? Mas você pode crescer pelos lados, não é verdade? Então, nós estamos precisando de um novo modelo de crescimento do Estado de Minas Gerais, levando justamente para esses locais, porque hoje o crescimento está no interior, não está mais na capital, mais não. as grandes empresas estão no interior do Estado, então nós temos que colocar isso, por exemplo, nós fizemos um, colocamos uma fábrica de cerveja em Sete Lagoas, que já tem uma fábrica de caminhão e de armas, hoje tem lá os canhões que são fabricados lá em Sete Lagoas, não podia pôr a fábrica de cerveja mais para frente, em Paropeba, em outras cidades, em Ribeirão das Neves, então a gente tem que saber distribuir essa riqueza. Amanhã tem mais, até lá. Música 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 Música